A paz do Senhor para a igreja, quantos aqui vieram glorificar a Jesus, pode levantar a mão e uma só voz dizer glórias ao nome de Jesus nesta noite, diga, diga glória a Jesus, diga glória a Deus, diga obrigado Jesus por estar na sua casa, Jesus é maravilhoso e Ele tem vitória para você nesta noite, você que trouxe a Bíblia por gentileza, o Evangelho de Jesus escrito por João capítulo de número 2, no versículo de número 1 até o número 10, nós estaremos lendo sobre o milagre de Jesus que transformou a água em vinho, João capítulo de número 2, do versículo 1 até o número 10, quero externar a Deus a minha gratidão e agradecer pela vida do nosso irmão Expedito que nos abençoou e tem sido um canal de Deus para a minha vida, agradecer a Deus também pela vida do diácono Daniel e também do evangelista Márcio Pacheco que tem acreditado em nós, investido no nosso ministério e eu tenho certeza que Deus os recompensará. Quantos acharam João capítulo 2, pode dizer comigo amém? está escrito assim, três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não tem mais vinho, mas Jesus lhe disse mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora, então ela falou aos seus serventes, fazei tudo que ele vos disser, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metras, Jesus lhe disse-lhe, enchei de água as talhas e eles a encheram totalmente, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala e eles assim o fizeram, e tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo da onde viera, se bem que sabia os serventes que havido tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam e se fartaram, serve o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora, quantos podem glorificar a Deus nesta noite por esta palavra, se assente por favor, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, nesta noite de hoje, a Bíblia nos conta que Jesus foi convidado para um casamento, e tendo Jesus chegado ao casamento, logo começou a servirem e se fartarem, mas em um determinado momento da festa, começou a sair alguns cochichos que o vinho estava se acabando, e Maria disse-lhe, Jesus o vinho está acabando, mas o mestre disse mulher, o que tenho eu contigo? ainda não é o momento, mas no momento certo Jesus iria resolver aquela situação, e a Bíblia diz que estavam todos reuniram e todos se alegravam na festa de casamento, que vergonha passaria o noivo, em convidar uma geração tão grande, em convidar uma nação tão grande, em convidar pessoas importantes como Jesus, e convidar tantas pessoas importantes que ali estavam, e ele não ter o que servir para os convidados, e ver os convidados comer carne e beber água, e ver comendo pão e beber água, o noivo passaria uma vergonha terrível, e é claro que, ele iria se entristecer, iria ficar decepcionado o que diria a mulher dele, e diz, não consegue trazer mantimento nem para uma festa, esse moço não vai conseguir me sustentar, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, o noivo iria passar uma vergonha terrível, e ele iria chorar, mas Jesus conhecedor de todas as situações, não permitiu que a tristeza chegasse naquele lugar, porque se acabasse o vinho, ia ser uma vergonha, Jesus percebeu, que aquela situação iria ser constrangedora, e que o noivo iria passar vergonha, Jesus se levantou, e foi até onde tinha alguns barris de pedra, e que era usado como água, para purificação, e Jesus disse, enchei de água, e a Bíblia diz que os serventes encheram de água, e logo após que eles encheram de água, Jesus disse, agora pega um copo desse, e leva para o mestre Sala, e a Bíblia diz que levaram, e quando o mestre Sala aprovou, ele se admirou, porque todo casamento tinha por costume, levar o bom vinho, que era o vinho doce, o vinho gostoso de se tomar, que todo mundo tomava, até criança tomava, e era distribuído o bom vinho, mas, depois que o povo já tinha ido embora, e sobrou só alguns ali, ele serviu o mau vinho, que é o vinho afermentado, que é o vinho com mais álcool, que é o vinho amargo, e ele quando tomou o vinho, disse, nossa, é impressionante, todos tem por costume servir o mau vinho, depois de duas horas de festa, mas até agora, ele só serviu o bom vinho, chamou o noivo, e lhe deu os parabéns, e disse que festa boa, só tem vinho bom até agora, e Jesus não deixou que a tristeza entrasse naquele ambiente, transformando a água em vinho, em vinho, a substância da água é uma, e a substância do vinho é outra, são duas bebidas totalmente diferentes, mas Jesus fez aquele milagre, para a tristeza não entrar naquela festa, agora deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus transforma a água em vinho, mas ele também transforma a tristeza em alegria, Jesus transforma a água em vinho, mas ele também transforma a morte em vida, Jesus transforma a água em vinho, mas ele também transforma o homem pecador, Jesus transforma a água em vinho, mas ele também transforma as situações das nossas vidas, talvez alguém aqui entrou nesta noite, precisando de uma transformação, quer ver? Alguém entrou aqui nesta noite, e talvez não tem motivos mais para sorrir, a vida é uma tristeza, decepções lhe cercaram, decepção com uma família, decepção no casamento, às vezes se decepciona com ele mesmo, e ele vem aqui triste, e eu digo para essa situação mudar, o que precisa fazer? E ele vai dizer para mudar, eu preciso de uma transformação, mas uma transformação extraordinária, talvez alguém aqui entrou endividado, e a conta dele está zero, o nome está sujo, e se eu perguntar para essa situação mudar, o que eu preciso fazer? E ele diz, para essa situação mudar, eu preciso de uma transformação, mas é extraordinária na minha casa, se não vai continuar assim, talvez entrou alguém aqui doente, enfermo, e já tem dores na coluna, no pulmão, coração, está tudo doendo, e eu digo para isso aí, isso aí, o que precisa? E ele vai me dizer, eu preciso de uma transformação, mas é extraordinária aqui, é da água para o vinho, mas eu tenho uma palavra para a sua vida, você veio no lugar certo, porque aqui está Jesus de Nazaré, aquele que transforma a vida, aquele que transforma a vida, aquele que transforma o ministério, se tem alguém que acredita nisto, pode levantar a mão aqui, e dá um brado de glória a Deus, nesta noite, Jesus pode mudar a situação da sua vida, Jesus pode mudar a situação do seu casamento, porque Jesus gosta de transformar a história, Jesus gosta de transformar vidas e ministério, e aonde você olhou nisso na Bíblia Rodrigo, a primeira transformação que Deus faz, a primeira vez que Deus vem mostrar que Ele gosta de transformação, está em João 3 capítulo 16, é o amor de Deus pela nação, Romanos 3 e 10, diz que Deus Deus olhou para a terra, Deus olhou para a terra, e não encontrou nem o justo sequer, em um universo tão grande, em uma terra tão grande, não tem o justo, ah mas dava uma tristeza, Deus olhou para Sondomé em Gomorra, uma cidade cheia de pecado, aonde todo mundo fazia o que queria, aonde o lesbianismo tinha entrado, o homossexualismo tinha transbordado, uma terra que não tinha remanescentes, Deus olhou para a terra, Deus olhou para a terra, Deus olhou para Sondomé em Gomorra, e encontrou um justo que em Ló, o resto não era justo, a esposa dele olhou para trás, e as duas filhas dele aprontaram com ele lá na frente, não era justo coisa nenhuma, só tinha o justo, e Deus destruiu Sondomé em Gomorra, agora olha que perigo que a terra passou, Deus olhar para a terra e não achar nenhum, ah Deus poderia ter destruído a terra naquele dia, Deus poderia ter acabado com a raça humana, e dizer não tem nenhum, não sobrou nenhum, eu vou destruir tudo, mas Jesus apareceu, para mudar essa situação, se eu fosse de você eu tinha dado glória, Jesus apareceu, ele diz espera aí, eu vou descer lá, vou morrer na cruz do Calvário, e o meu sangue vai justificar toda esta nação, e quando Deus olhar para a terra, o meu sangue vai cumprir todo o pecado, e Deus vai encontrar um monte de justo na terra, ele transformou, levanta a sua mão e agradeça a Jesus, por essa transformação, se não fosse ele estávamos perdidos, mas ele transformou, essa situação, quando Jesus Cristo nasceu, ele começa a transformar muitas coisas, vidas foram transformadas, Jesus andava na rua, via um paralítico, e ele dizia, ei paralítico, o que você quer da vida? ele dizia, eu quero andar, e Jesus dizia, então levanta dessa cadeira meu filho e anda, e aquela vida era transformada, Jesus um dia viu um velório, e o choro ali estava cheio, Jesus tem uma olhada, não, eu vou mudar essa situação, Jesus chegou lá, tocou no caixão, e diz, Emine levanta, abraça sua mãe, e volta para casa, e a morte iria embora, e Jesus transformava a situação, quando Deus viu um leproso, Deus dizia, Jesus dizia, ei, você quer ficar a ação? Ele dizia, é claro que eu quero, então seja limpo, e o leproso era purificado, e Jesus fazia muitas transformações, mas Jesus sempre dizia, após o milagre, ele dizia, ei, vai para sua casa, e não peques mais, Jesus fez a transformação, mas Ele requis uma mudança das pessoas, e eu quero pregar debaixo do tema nesta noite, transformações de Deus, e mudanças humanas, Deus transforma muitas coisas, mas às vezes Ele requer uma mudança minha e sua, Jesus curou vários na terra, mas para um Ele disse, ei moço, você está totalmente transformado, volta para tua casa, não peques mais, para que não te aconteça algo pior, Jesus estava dizendo, eu vou transformar a sua vida, mas eu quero mudança da sua parte, escute-me bem, quantas pessoas já aceitaram a Jesus bêbados que aceitaram a Jesus, viciados que aceitaram Jesus, alcoólatras e tantos mais, que já vieram aqui, dobraram o joelho, e Jesus transformou a vida deles, mas no outro dia, não teve nenhuma mudança, continuou com as suas amizades, continuou fazendo as mesmas coisas, e Deus abandonou, e a transformação foi embora, porque não teve nenhuma mudança, quantas pessoas já foram transformadas por Deus, mas ainda não tiveram nenhuma mudança, Jesus requisa, eu vou te transformar, mas não peques mais, Deus está querendo algumas mudanças, para que a sua vida seja transformada, Jesus está querendo, que você mude algumas coisas na sua vida, que você abandone alguns pecados na sua vida, para que a transformação de Deus, ocorra na sua vida, quantos já vieram aqui, e deram glória a Deus, aleluia, marcharam sapatearam, e Deus batizou com o Espírito Santo mas nunca mais voltou aqui, porque no outro dia, não teve nenhuma mudança, o Evangelho foi criado, para que as pessoas tenham uma mudança de vida, é melhor pregar, e o povo não dá glória, do que o outro dia e voltar e ter mudança é melhor, eu pregar aqui nesta noite, e não ouvi nenhum glória a Deus, mas no outro dia o que bebi diz, não eu não vou beber mais, o que pecar diz, não eu não vou beber mais, o que errar diz, não eu não vou errar mais, porque eu quero uma transformação na minha vida, e eu estou procurando mudança eu estou procurando mudança eu vim aqui nesta noite te dizer está na hora de você mudar alguma coisa na sua vida, para que Deus transforme a tua história, está na hora de você mudar algumas coisas na sua vida, tem crente que quer pregar, mas não leia a Bíblia Sagrada, nunca vai pregar sabe porquê? porque Deus quer mudança mudança, mudança, mudança ei, escute-me bem, Jesus está me dizendo nesta noite, que quando você abandonar algumas coisas na sua vida, a transformação de Deus vai entrar no teu lar, vai entrar na tua casa vai entrar na tua vida, mas muda as coisas na tua história, muda algumas atitudes, e a transformação de Deus vai chegar, quem acredita nisto pode dizer glória a Deus aqui algumas transformações, que Deus faz, requer mudanças, mas algumas mudanças nossas, trazem transformações de Deus nas nossas vidas o dia que você começar a orar mais jejuar mais, buscar mais você vai ver a transformação que vai vir neste teu ministério o dia que você começar a orar pela sua família, e dizer Deus ai não orava, mas agora eu vou começar a orar, eu não jejuava mas eu vou mudar Jesus, eu vou jejuar agora, você vai ver a transformação de Deus que vai vir na sua vida, quer ver alguém que mudou? é o apóstolo Pedro Pedro quando andou com Jesus um bom tempo e não tinha mudado nada o pescador mentiroso que Jesus tinha salvado ainda continuava mentindo, o dia que perguntaram para Pedro você conhece Jesus? Pedro disse não, não conheço nada era mentiroso, Pedro não mudou muitas coisas na sua vida enquanto andava com Jesus, mas um período da sua vida nada tinha acontecido com Pedro porque ainda não tinha uma mudança Pedro era, eu costumo dizer o pior pregador dos apóstolos era Pedro porque Pedro não entendia nada que Jesus dizia Pedro quando iria pregar, dava até tristeza o povo dizia, Pedro não entendeu nada leu a Bíblia errada sabe aqueles novos convertidos que lê, 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 mas não entende nada e quando quer falar, fala coisa com coisa era o apóstolo Pedro Jesus um dia pregando e ele dizia, começou a dizer os fariseus estão reclamando que vocês comeram sem lavar as mãos mas fica tranquilo porque o que contamina o homem não é o que vem para dentro da barriga o que contamina o homem é o que sai para fora Pedro olhou para Jesus e disse, Jesus explica esse mistério que eu não entendi nada e Jesus disse, não vou te explicar ô Pedro, nós comemos pão e vocês vão lavar a mão mas daqui uns dias essa comida vai se desfazer e não vai ter mais valor nenhum ela vai embora agora as palavras que saem das nossas bocas ela não entra e não fica no ventre Pedro a palavra que vocês falam ela vai e entra direto no coração e é do coração que são formulados muitos pecados é dentro do coração Pedro que o homem planeja o adultério é dentro do coração Pedro que o homem planeja a fornicação ah, tem palavras que você fala Pedro que entra aqui e demora um, dois, três anos para se desfazer e tem homens e mulheres que ouviram uma palavra na vida e nunca mais esqueceram é isso que contamina o homem Pedro é a palavra que sai mas Pedro não entendia um dia Jesus começou a dizer para tomar cuidado com o fermento e com a farinha dos fariseus Pedro começou a balançar a cabeça e reclamar e dizer para os discípulos eu falei para a gente trazer pão agora a gente vai passar fome e Jesus olhou para Pedro Pedro eu não estou falando de pão Pedro lembra dos cinco pães e dois peixinhos eu sou a multiplicação Pedro comigo você vai passar bem fica tranquilo eu estou falando do ensinamento da doutrina desses aí eles só ensinam coisa errada mas Pedro não entendia nada um certo dia Jesus mandou o povo andar amado para ter a espada Pedro correu, tacou uma espada no bolso e trouxe mais uma para Jesus e Jesus olhou não Pedro, eu não estou falando dessa espada eu estou falando da palavra de Deus que é uma espada afiada e é mais afiada do que a espada de dois gumes e ela vai até até a alma Pedro até a divisão da alma, do espírito ela vai longe mas Pedro não entendia nada porque não tinha nenhuma mudança na vida de Pedro e Jesus comprovou isso Jesus nos irmão com Pedro ele disse Pedro eu roguei ao pai para que não deixe você prevalecer mas fica tranquilo Pedro depois que você se converter conversão é mudança Jesus está dizendo depois que você mudar algumas coisas na sua vida Pedro você ajuda os outros discípulos e Pedro foi indo o dia que perguntaram o dia que perguntaram você conhece Jesus Pedro começou a jurar pelo céu e pela terra eu juro por tudo que se tem mais sagrado eu nunca vi Jesus mas Pedro se arrepende e Pedro começa a querer mudança na sua vida Pedro diz desse jeito que eu estou indo eu não vou conquistar nada nessa minha vida que eu estou levando nada vai acontecer na minha vida Pedro requisou a mudança na sua vida e Pedro começou a mudar e a mudar Atos capítulo 4 esta mudança de Pedro Pedro começou a pregar a palavra e as pessoas foram ouvindo e se convertendo o ministério falido de Pedro começou a crescer a história falida de Pedro começou a criar vida o ministério cresceu a história cresceu porque teve mudança um dia disse ele tu conhece Jesus e Pedro diz o Jesus de Nazaré foi muito mas ressuscitou e ele está vivo para todos sempre Pedro não negava mais a Jesus um dia mandaram Pedro calar a boca e dizer Pedro para de falar desse Jesus aí senão nós vamos te prender aí Pedro deu uma olhada e disse pode me prender pode fazer o que quiser mas eu não posso deixar de anunciar aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho ouvido Pedro tinha mudado e a transformação de Deus tinha chegado na vida dele ei eu profetizo a transformação de Deus chegando no seu lar quem acredita levanta a mão e dá glória eu profetizo a mudança na tua história ei minha filha começa a mudar algumas coisas na sua vida e Deus vai te transformar levanta a mão e dá glória dá glória muda esse culto seu você vem e não dá glória não dá aleluia começa por hoje diga a Deus eu vou dar o meu melhor glória a Deus hoje eu vou dar o meu melhor culto eu vou dar o melhor aleluia porque eu preciso de transformação de transformação levanta a mão e dá glória dá glória a Deus aqui nesta noite transformação de Deus virá sobre a sua casa nesta noite a igreja se coloca de pé e eu profetizo mudança no seu lar eu profetizo mudança a partir de hoje Deus vai transformar essa tristeza em alegria a partir de hoje Deus vai começar a transformar a sua história e eu sei o que eu estou falando porque Ele transformou a minha vida Jesus transforma as nossas histórias recandou-se a ploveca enderecia eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nesta noite e Ele está me dizendo que já está transformando corações de pedra Ele já está transformando Ele já está transformando rebassuí ele está transformando a sua história não vai ser a mesma você vai sair daqui mas você não será mais o mesmo nunca mais nunca mais você será o mesmo marque esta data Jesus acabou de me dizer aqui que para pessoas vão ter antes do culto e depois do culto porque a vida será transformada e ela nunca mais vai esquecer o Espírito Santo começa a trabalhar nesta noite no coração da tua igreja meu Pai começa a transformar essa história meu Deus Ele está querendo mudar e Ele está falando nesta noite que vai mudar e precisa de transformação meu Deus está esta palavra que eu preguei sobre a tua igreja meu Deus eu acredito em uma história transformada eu acredito em dias melhores meu Pai dias de alegria virão eu acredito meu Deus começa a derramar sobre nós o teu Espírito Santo nesta noite aqui meu Deus derrama meu Deus um são sobre o teu povo e diga para eles que o Senhor está com eles e a história nunca mais será a mesma Jesus vai transformar o cativeiro da sua vida Ele vai quem acredita nisso pode dizer glória a Deus nesta noite Jesus é transformador e a sua história vai ser transformada e eu profetizo em nome de Jesus que os dias de alegria virão e Deus vai transformar essa sua tristeza em alegria quantos precisam de uma cura venham aqui na frente que Jesus vai transformar essa sua doença e Ele vai te dar saúde nesta noite quantos precisam de dias melhores corre aqui na frente porque Deus vai transformar esse choro em alegria quantos precisam de um ministério melhor eu te convido a vir aqui na frente quantos precisam de transformações venham aqui na frente e Jesus vai começar a transformar a sua história venha rápido venha porque Jesus pode transformar eu acredito no que eu estou pregando eu acredito na mensagem do Espírito Santo Ele é o maior transformador de vidas é o Espírito Santo Ele transforma o pecador e coloca Ele como pregador da palavra Ele é transformador venha que nós vamos orar e Deus vai transformar esse seu cativeiro Ele vai transformar Ele vai transformar Ele vai transformar vai acredite acredite Ele vai Ele vai venha aqui na frente eu estou esperando você vir e nós vamos orar aqui nesta noite Senhor meu Deus Senhor é maravilhoso meu Pai muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas mas Deus a partir de hoje nós queremos mudar Deus começa a transformar a nossa história Pai começa a transformar o nosso ministério nesta noite Pai vai transformando Senhor os nossos corações transforma o nosso lar esta crise meu Deus que invadiu o teu povo transforma nesta noite Tu és o Deus do impossível Pai Cura nesta noite meu Pai Ei Senhor liberta transforma e restaura Senhor Meu Deus eu a partir de hoje dias de mudança virão sobre a nossa vida meu Deus começa a tocar no teu povo nesta noite e meu Deus que o Espírito Santo gere mudança na nossa história gere mudança na nossa vida meu Pai trabalha no teu povo esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração meu Deus faz a obra nesta noite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto